Nesse momento a gente se encontra aqui na festa de Nova Olinda Um grande artista que fez um show usar Juntos com o Zé, que é a Tony Dabolé de Caminhão E daqui a pouco preparando o Igor Lulinha pra fazer a festa Mas vamos falar um pouco com ele aqui, Tony em primeiro lugar Tony, né? Tony Dabolé em primeiro lugar, boa noite Boa noite Simão, boa noite a todos os telespectadores Todos os ouvintes da Rádio Simão na Web Que já tem um nome, já tem uma história Eu sou suspeito de falar por causa do nosso vínculo de amizade Do nosso respeito Mas é muito bom estar dividindo esses momentos com vocês E a galera que está em casa principalmente assistindo, ouvindo A gente teve uma receptividade maravilhosa aqui em Nova Olinda A festa de São Sebastião em 2023 voltou com tudo Depois de anos de pandemia E assim, a gente só tem a agradecer ao pessoal da mídia Pessoal que trabalha na imprensa Faz toda a cobertura Que através de vocês, Simão e vários outros comunicadores É que a gente chega até o povo Até vocês que estão nos ouvindo E eu só tenho a agradecer ao prefeito Doutor Ídolo A Ramon, ao secretário Doutor Toda a galera que nos trouxe aqui para fazer o nosso show Pois é, uma avaliação do show do dia 17 Como o show usado aqui é o seu show? Foi simplesmente um espetáculo Você, no meio a todos, todo mundo tem um comentário Você é muito organizado E com certeza eu tive a oportunidade de acompanhar o seu show Gravar Qual foi a avaliação do show do dia 17? O show usado, como você falou A gente sempre vem preparado para dar o melhor A gente sai de casa com a função, a meta De fazer o melhor E aqui em Nova Olinda não foi diferente É tanto que hoje, dia 19, a gente retornou Para fazer o esqueta Lá na caixa do Ramon, em nome do prefeito Nos convidou para vir de novo Eu estou vindo aqui hoje Mas a gente acabou de tocar Ao vivo Para fazer o esqueta dessa festa de hoje Então, quando a gente retorna Assim, vamos dizer, em tempo recorde De um dia para o outro É sinal que a galera gostou E que a gente fica satisfeito Com o trabalho da gente ser bem aceito É vigímetro E que hoje, dia 19, o Leconeão Bativa o nosso revento dos barranhos E a gente está vivendo É, como foi uma dificuldade Porque todos têm Para jogar hoje Para trabalhar com o Leconeão Bom, sim, a maior dificuldade É quando a gente está em construção Você é um cara que foi prova Da nossa construção Lá de baixo Tem que batalhar Tem que trabalhar Tem que procurar Como eu disse É forçando Os comunicadores A imprensa A galera das rádios Da rádio web Das TVs É quem realmente São os parceiros Quem pega o produto Lá embaixo E faz a lavagada A gente está no processo De construção Mas até hoje Eu só tenho a agradecer A vocês Por a parceria Por a afinidade Que a gente tem De levar o nosso trabalho Até o mundo Hoje é uma pergunta Que eu sinto Que eu queria perguntar Não sobre a luta Mas vai passar Mas quero perguntar Para você Para responder Depois de experiência Você tem outra visão Da imprensa Do vídeo Claro, claro A gente vê Com outras horas Eu constatizei Eu tenho vários anos De estrada Em estúdio E em várias bandas Eu passei Com o nosso Eu acho que Na média de 20 A 30 bandas Mas a gente tem a mentalidade A maturidade De entender Que o comunicador O radialista O divulgador O gravador de CD É quem consegue Levar a gente Até o povo E depois que você Começa a ralar Começa a reconhecer Colher os produtos A gente vê a importância Dessa galera Que faz os bastidores Maravilha Então e agora Vamos falar um pouco É da festa que acelera É a festa de passativa Que tem a hora de massa Que tem a gíria Que tem dado Pega do seu gosto Eu quero também Dizer que eu estou Vivendo uma nova experiência Eu fui convidado Para ficar a frente Da Secretaria de Cultura De Açaré Estou como Secretário De Cultura Em Turismo Esporte e Lazer E a gente está preparando Em março Se Deus quiser Uma mega festa Uma morte Que o patativo Nosso poeta merece Mas não só o patativo Mas também como a nossa cidade A nossa população em geral E a gente vai trabalhar E já estamos conversando Com o prefeito Estamos conversando Com o secretário De Cultura No Estado A nossa querida Filha da Isuda Sela Que assumiu a Luísa Estamos conversando Com o Sesc Com a Fé Comércio Para a gente fazer Uma festa do patativo Porque são 114 anos De história Não são 14 dias São 114 anos E a gente merece Comemorar essa data E você está convidado Para estar lá Cumprindo Fazendo toda a cobertura Do evento Maravilha Eu agradeço Me desejar Quero agradecer Com certeza A oportunidade De falar comigo Muito aberto Vou me desejar Sucesso E ter claro Deixou uma mensagem Aí Ele não está A mulher também A minha mensagem Olha aí A minha mensagem É que Deus abençoe Cada um de vocês Aliás Cada um de nós Depois de dois anos Com essa paralisação mundial Que a gente viveu A gente está Tendo que fazer Um recomeço Nesse recomeço Que a gente possa ser Mais humano Que a gente possa ser Mais parceiro Que a gente valoriza Mais as pessoas Que nos valorizam E que a gente possa Tentar se encontrar Nesse evento Afinal de contas Foram dois anos Que a gente não se encontrava Não se divertia E a gente tem que relembrar Do evento como esse Que está lotado Os dias que a gente Não for trancar De quarentena Então isso serve de exemplo A gente tem que agradecer Primeiramente a Deus Por nos proporcionar Um recomeço Nas nossas vidas Não faz só A nível cidade Nem a nível estado Mas a nível mundo O diabo Que a gente tem que agradecer E eu particularmente Agradeço A nossa espécie Agradeço Os parceiros E quero agradecer Para a cobertura Estamos ajustando Estamos ajustando Né? Eu gostaria de pedir Aqui um pouquinho Da atenção E aí, meu Deus do céu 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 sagte a Deus E aí, meu Deus do céu E aí, meu Deus do céu Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!